Como que a gente faz para editar um evento ou uma tarefa já criada? Vamos supor que você está aqui e você marcou o churrasco. Espera aí, deixa eu diminuir aqui a caneta. Você marcou o churrasco. Toco aqui no churrasco e ele iria acontecer, olha, começar meio dia. Mas vamos supor que o churrasco não vai ser mais meio dia ou que ele não vai ser na sexta, vai ser no sábado. O que você faz? Você toca aqui no churrasco, ele vai abrir. Olha que engraçado. Olha só que inteligente que é esse aplicativo. O simples fato de eu ter escrito churrasco aqui, ele colocou aqui, olha, as coisas de churrasco. Uma linguiça, espeto, uma grelha no fundo. Caramba, muito inteligente. Muito inteligente mesmo. Tirou onda agora. Até eu me surpreendi agora. E aí, olha só, mudou, eu vou tocar aqui, olha. Tem um lápis aqui, talvez esteja pequenininho por causa do desenho. Toco aqui e chegando aqui, o que você vai fazer? Você vai alterar a data. Estava sexta-feira, toca aqui na data. Toca aqui de novo, olha, que é onde você seleciona a data e muda para o dia 16, por exemplo. Tocou para o dia 16, dá o ok. E agora, olha, ele vai ser no dia 16, de meio-dia às 17. Toca em salvar. Tocou em salvar, sumiu daqui. Porém, olha, olha ele no dia 16. Se eu venho aqui para outra visualização, olha, a visualização do mês... Olha o churrasco aqui agora, olha, que antes estava no dia 15, agora está no dia 16, no sábado. Então, você consegue fazer esse tipo de alteração. E se fosse um lembrete? A mesma coisa. Qual é o lembrete que eu fiz aqui? Agendar consulta. Eu vou tocar aqui. Meu lembrete está aqui, olha, agendar consulta. Toco nele. Toco no lapisinho aqui em cima, olha. E aí? Seria dia 3, eu toco aqui. Toco aqui no calendáriozinho para escolher. E escolho agora, por exemplo, dia 14. Toco no dia 14. Toco no ok. E depois toco em salvar aqui em cima. Feito isso, o meu lembrete some daqui. Por quê? Porque agora, olha, quando eu venho nas outras visualizações e abro no mês, eu consigo ver que ele mudou. Ele mudou do dia 13 para o dia 14. Se eu abro o dia 14 aqui, eu consigo ver o meu compromisso aqui agora, olha. O meu lembrete, a minha tarefa de agendar consulta. Tá jóia?